Como que você vai fazer a escola em tempo integral? Vamos sair da teoria e entrar na prática? Vamos. Na prática só vamos entrar no dia 1º de janeiro. Até agora é a teoria. Tem uma diferença, Raquel, de plano e... Não, você precisa trazer também o seu... Não, é porque você está pedindo prática, mas a prática só vai acontecer em janeiro. A gente continua na teoria. Por que que é teoria? Não, mas se você discordar não vai mudar nada aqui. A prática é lá. Não é problema que é discordância. É o eleitor que está pedindo pra você trazer. Então tá bom. E eu estou já respondendo. Se você puder deixar responder, está tão elegante a entrevista, eu sigo respondendo. Vamos lá. Existe plano, que é a ponta por um. E existe projeto. No dia 6, às 20 horas e 30 minutos, eu já vou começar a rodar os projetos. Plano é uma coisa. Isso aí é um norte. Pra onde nós estamos indo. Depois nós vamos para os projetos técnicos. Depois nós vamos para a prática. Corte rápido. Faca. É tramontina. Bom, saúde. Eu acho muito interessante que você até... Hoje tem uma reportagem aqui no UOL mostrando você antigamente, né? Você mudou bastante, né, ô Pablo? Não sei se você chegou a ver a foto sua. São Paulo vai mudar. Eu não acompanho notícia. Você mudou bastante. A sua... A sua... Vou entrar em saúde só pra gente não perder tempo aqui. Eu não quero deixar de falar de saúde. Bom, no seu plano de governo, traz um pouco até dessa tua transformação. Eu puxei por aí. Por causa do seu emagrecimento, sua atividade física. Você anda sempre com marmita comendo, né? A sua comida ali, que é toda balanceada. Bebendo água. A importância do sono e tudo mais. Você coloca isso no seu plano de governo como uma grande prioridade, né? Educaremos a população quanto a bons hábitos alimentares, sono, ingestão de água, prática de atividade física e outras medidas do dia a dia. A gente, né, sabe que isso é algo da elite, né? Você vê hoje a elite em São Paulo, tá todo mundo fitness, todo mundo magro, come bem, orgânico e tudo mais. Como fazer isso, né, pra cidade como um todo? Eu queria saber, você vai dar algum tipo de incentivo fiscal, financeiro, vai dar pra que as pessoas comprem bons alimentos? Onde essas pessoas vão fazer atividade física? Não há espaço em São Paulo disponível nesse momento pras pessoas fazerem atividade física. E esses bons hábitos, né? Como é que vai ser isso? O sono, as pessoas passam 5, 6 horas no transporte público. Como que você vai trazer essa qualidade de vida que você promete no seu plano de governo pra toda a população de São Paulo? Uma coisa que eu fico chocado em ver é a capacidade que todo mundo tem de se destruir e de virar uma máquina, né? Toda hora alguém olha pra mim e fala, eu tava em reunião até 2 horas da manhã hoje e as pessoas, vai dormir que você tá cansado. Eu falo, cara, só vai me encontrar cansado na lápide se você tiver a sorte de ir no meu velório. Até que enfim o homem descansou. Todo mundo tem o mesmo estado de energia. Quando você fala assim, ah, comer bem ou cuidar da saúde é coisa da elite. Não, não é coisa da elite. É porque a vida, do jeito que as pessoas escolheram viver e a situação de falta de gestão de uma cidade impacta no resultado final da pessoa, que é a paz, é o desfrute dela. O que é que eu sugiro, tá? Quando eu falo que a gente vai criar 2 milhões de empregos nessa cidade, é pra descentralizar esses empregos e colocar esses empregos na periferia pra gente precisar desse tanto de gente. Ficar 6 horas, igual você falou, de 3 a 5 horas aí dentro do ônibus. A gente tem uma movimentação que gera um estresse absurdo, um nível de ruído, de poluição nessa cidade que a pessoa por si só, ela fala, eu só tenho que sobreviver. A gente tem que mudar a mentalidade do nosso povo a partir da escola. Vai ter braço de educação também nas empresas, que eu acho que tem a ver com isso, que a gente vai ensinar isso pros funcionários. A prefeitura vai subsidiar isso. Sobre os espaços, eu vou provocar esses centros olímpicos também, nas favelas, não só pra pessoa ter recriação. Pela pra ele, desde pequena, sem atleta. Eu já pesei 100 quilos, peço 76 hoje, eu peso quase todos os dias. 76. Só que eu tomo tanto de água que eu preciso tomar, eu durmo tanto que eu preciso dormir, exatamente cumprindo pra quê? Porque meu corpo precisa ter o cortisol regulado, meu sistema dopaminérgico tem que estar regulado, a minha endorfina tem que vir todo dia. Marçal, a pessoa que tá ouvindo não tá entendendo, você precisa fazer exercícios. Precisa parar de comer açúcar, que vicia mais, 10 vezes mais que a cocaína. Se você não cuidar disso, e eu quero ensinar desde pequeno pras crianças, diga. Queria esclarecer um ponto que você menciona na sua fala agora, e você já mencionou várias vezes. A criação dos 2 milhões de empregos em 4 anos. São Paulo tem 499 mil desempregados. Eu não consigo entender, você tá inflando esse número, ou você pretende atrair 1 milhão e 500 mil pessoas pra cuidar? Esse dado é completamente errado. A pessoa que tá debaixo do assistencialismo e proibida de trabalhar, ela é desempregada. Ela só tá sendo bancada por uma leitoa bem gorda. Esse dado é da Fundação SEAD. E tô acabando de te falar, você junta seus 500 mil com todo mundo que tá no assistencialismo, e com mais pessoas que tão deixando essa cidade por falta de oportunidade, a cidade não tem crescido. Em 2016, o orçamento da cidade era inferior a 50 bilhões, a cidade não cresceu. A cidade vai bater um orçamento de 120 bi. Se você ver hoje o assistencialismo no governo Bolsonaro, o assistencialismo podia ter uma renda alternativa. Você não pode proibir a pessoa de ter uma renda alternativa, senão ela é um desempregado profissional. Então, você ter milhares de pessoas na situação de desempregado profissional, nós somos o país número um, número dois do mundo, porque os jovens nem estudam e nem trabalham. Sabe o que que acontece? Não tem oportunidade. Nós perdemos a vocação industrial, Holandinha, aqui na cidade de São Paulo. A gente foca completamente tudo nosso em serviço. E aí, essa criação de dois milhões de empregos, eu sei que é assustador, só que 50% das empresas do Brasil estão na cidade de São Paulo. 10% das companhias do Brasil estão na cidade de São Paulo. O que eu quero é criar um amortecedor, já que você entrou no assunto, um amortecedor empresarial, um amortecedor de fluxo. São 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, região metropolitana. Só terminar. Quando você fala sobre a cidade de São Paulo, é porque você não pensa que isso aqui é a principal cidade fora as asiáticas, é a cidade mais poderosa do mundo fora as asiáticas. Nós temos 38 cidades. Para você fechar sua conta, você precisa pegar o cálculo por baixo que está errado. Quando eu falo errado, não é a estatística. É porque o desempregado profissional precisa de emprego. O desempregado profissional precisa saber que ele pode crescer. Ele não precisa dar isso de herança para o filho dele. Um assistencialismo, todo mundo vai prosperar, todo mundo que quiser. E eu tenho que incentivar essas pessoas a querer isso. Agora, se você pegar as 38 cidades e somar, você vai ver que está precisando de 4 milhões. Eu vou te trazer aqui o número, então, que mostra que seu número está inflado. A cidade de São Paulo, nos últimos 4 anos, gerou 767 mil empregos, segundo o Cagete. Antes de você falar que é incompetência do atual prefeito, eu fiz o acumulado desde 2007. E o máximo que a cidade conseguiu gerar foi 837 mil empregos. É por isso que vocês têm que botar no pau parçal. Nem em termos de desempregados, nem em termos de potencial de geração de emprego da cidade. Não precisa se preocupar com isso. Para fazer manchete? Não, Raquel. Para gerar emprego, porque se a gente não promover as pessoas para o emprego, eu não consigo gerar mais novas empresas. As empresas geram os empregos. Não é o governo, não é a UOL, não é o PAB, são os empresários. Eu preciso gerar mais empresas para gerar mais emprego. Eu preciso gerar mais renda, para diminuir a inflação e todo mundo viver melhor. Corte rápido. Faca. Petramontina. O que é um grande erro? Todo mundo quer fazer grandes projetos, assinar contratos multibilionários, sem testar, e o povo vê. Então, a gente precisa testar no lugar, as pessoas sentirem o conforto do que é essa análise e esse pré-crime. Eu não quero encarcerar as pessoas. Eu quero que as pessoas saibam que roubar da cidade de São Paulo vai ser um negócio praticamente impossível ao longo dos anos. E aí, quando a pessoa vê isso, ela fala, vamos ter que ou arrumar um emprego, que é a proposta de geração de emprego, que é isso que diminui a criminalidade mais do que as câmeras, tá? A proposta mais inteligente da cidade é a geração de emprego. Se eu colocar tudo que eu quero no plano de governo, vai dar 10 mil páginas. Tem que colocar isso aí, como eu disse, é um plano, que é um rumo, depois vai para os projetos técnicos e vamos para os testes. O que a gente vai fazer? As famílias mais pobres, que têm renda inferior a 2 mil reais por mês, essa é a renda familiar. E é muita gente desse jeito. Essa pessoa vai receber um cheque para reformar essa casa. Só que para reformar essa casa, primeiro eu tenho que fazer a liberação fundiária, que é liberar a escritura. A dor hoje na quebrada é que as pessoas têm que receber a correspondência lá na entrada. Não tem logradora público, não tem endereço para receber isso. Se eu não tiver isso, não dá para construir uma casa num lugar que não tem liberação. Então a gente primeiro vai fazer um mutirão da liberação fundiária, dando escritura para esse povo. Você precisa ter escritura do imóvel, senão a gente não pode, o Estado é impedido de fazer melhoramento com o dinheiro público. Se não tiver, se tiver conflito na área, não pode. Eu fui na favela Panorama e aí eu perguntei para eles, quantos anos vocês estão aqui? 80. Você não vê melhoramento público? Quase nenhum ali. Eu fui em Travinhas, no Alto Paraisópolis, 30 anos, dentro dos gotos, sem melhoramento público. Por quê? Porque são áreas que precisam de regularização. Primeiro passo, precisamos regularizar as áreas. Vocês podem contar comigo. É isso que tem feito o petista votar em mim, para vocês terem uma noção. As pessoas confiam porque eu já faço. Eu não estou falando que quero ou que sonho. Eu já faço, sei como fazer, invisto a minha energia pessoal, meu dinheiro, meu tempo, os meus sócios, meu network para fazer isso. E nós vamos fazer isso em São Paulo. O projeto... 1 bilhão e 200 mil reais e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque está barato demais a posição lá. Eu falei o valor errado, mas não está certinho. Não, não está porque não termina uma obra dessa. Eu sou o construtor. A minha tráxia quadrada e a tecnologia para fazer um prédio desse não termina. Falou que está errado, não. Está errado. Não constrói um prédio com 1 bilhão de reais. Não é dólar, não. 1 bilhão e 200 mil dólares e a minha pergunta... Porque você pulou reais. Você tinha falado... Então, volta a fita depois. Você pulou reais. Corte rápido. Faca. Petramontina. Qual que é a outra pergunta? O sonho ou quem são os investidores que estão dispostos, que acham que vale a pena aplicar esse dinheiro e que vai recuperar isso em turismo? Eu acho que uma conversa levando 200 investidores para fazer isso. Isso é o de menos. Ninguém vai gastar dinheiro com isso. É o que? É o projeto de pé. Primeira coisa. Para ter um projeto desse, eu preciso ganhar a prefeitura. Porque se chamar alguém para bancar um projeto sem o cara ser prefeito e sem peitar a Câmara, sem peitar o plano diretor, quem vai investir? Eu sou investidor profissional. Ninguém vai investir. Agora, você precisa colocar o Marçal para prefeito no dia da vingança. Porque 6 de outubro vocês vão apertar 28 na rua e vocês vão ver o prego. Mas eu agradeço ao povo de São Paulo. Eu não sou o melhor cara de São Paulo para ser prefeito nessa cidade, não. Deve ter 10 mil pessoas melhores que eu, mas não tem a coragem que eu tenho. Não tem o desafio que eu tenho. Não tem a inteligência emocional que eu tenho. Não tem a capacidade de gestão que eu tenho. Em relação aos meus concorrentes, nenhum deles consegue vencer em absolutamente nada. Numa disputa de física, mental, nem espiritual. Nenhum. Talvez uma pessoa deve ganhar de mim na prova do Enem. Eu vi de escola pública, a pessoa estudou em outros lugares. Mas fora isso, eu sou o que tem um coração já voltado para o povo. O que mais enriqueceu, o que mais pagou imposto. A pessoa que mais ajudou no Rio Grande do Sul, individualmente falando, na África. Eu quero que o seu filho tenha escola. Eu não quero que seu filho seja preso. Eu não quero que você tenha injustiça. Eu não quero que seu filho seja morto pela polícia. Eu quero investir numa escola olímpica. Eu quero mudar o rumo desse país. E eu estou aqui para te falar que até 2050, a minha entrada na política é para cumprir essa palavra. Até 2050, nós seremos a nação mais próspera da Terra. Eu carrego esses códigos. Nenhum político tradicional tem isso. Eles não entendem de riqueza, não sabem nada de mentalidade e nunca vai mudar a sua vida. Então, esparramo para todo mundo essa frequência. Eu estou aqui. Eu vou ficar 12 anos na política. Depois eu vou sair e vou curtir a vida com a minha coroa, que é a minha esposa Ana Carolina, minha única namorada. Eu te amo, Carol. Obrigado pelo tranco que você está passando. E a Carol ficou... Quando ela me viu em primeiro nas pesquisas, ela ficou muito mal. Porque ela sabe que tudo que eu falo acontece. E eu estou aqui para servir vocês. Eu sou servo seu, servo do povo. Essa animosidade que os jornalistas vai passar. É necessário que aconteça isso. Me perdoem quem não gosta do meu perfil, mas eu sou o único que pode ajudar a mudar a sua vida. Um beijo para todo mundo. Dia da Vingança, vote 28. Dia da Vingança é dia 6. Quero que todo mundo liga. Obrigado.